A Igreja de Santo Estevão 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 Não usei o ar, não tem tempo liturada Não há nada que saís aquele Estilo Aquele Subir do coach Nessas noites bem passadas Não há piseis que lhe escreva Aquele sorriso com aço Nessas noites bem passadas Mal que me tinha um trindade Reuni-se a fã de estragens No ar da santa igreja Mal que me tinha um trindade Reuni-se a fã de estragens No ar da santa igreja Faz distas tanta saudade Da velha câmara da ágem Que já não há quem a beija Faz distas tanta saudade Da velha câmara da ágem Que já não há quem a beija Santo Espírito Padre Amor Este recanto da alfama Faz um milagre sagrado Santo Espírito Padre Amor Este recanto da alfama Faz um milagre sagrado Do�� Amor Que não há quem a beija Mas toda a alfama Para não há quem a beija Te recanto da alfama Que sabe Porque mas você é todo o No ar da наше E o que é preciso falar, sabe que é o 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 que é.